E olhem só, nesse fim de semana a região do Grande ABC está cheia de eventos. Nossa, como tem evento! Então, para te ajudar, o repórter Matias Galdi separou as melhores dicas na nossa agenda cultural. Preste atenção, vamos conferir. Dono de sucessos como Só Você e Alma Gêmea, Fábio Júnior dispensa apresentações. Cantor, ator, compositor, romântico e muito mais, o astro se apresenta nesta sexta-feira em um jantar show que promete seguir a temática do evento. O show acontece no Espaço Wim, na Avenida Dom Pedro II, em Santo André. Os ingressos estão disponíveis para maiores de 16 anos e custam a partir de R$ 200,00, podendo custar até R$ 500,00. A emocionante história de São Francisco de Assis, contada e cantada em um musical espetacular. Um espetáculo leve, intenso e tocante com oito músicas cantadas ao vivo pelos 14 atores que compõem um elenco. O musical será no Teatro Santos Dumont, na Avenida Goiás, em São Caetano. Os ingressos variam entre R$ 25,00 e R$ 50,00. No domingo, The Carpenter se apresenta no Teatro Municipal de Sotandré, prometendo muita nostalgia aos presentes. O tributo da dupla tem o propósito de resgatar as memórias. O espetáculo custa entre R$ 80,00 e R$ 100,00. Por fim, no domingo, Rodrigo Teaser se apresenta em São Caetano para ressuscitar Michael Jackson, nem que seja por alguns instantes. Com o espetáculo digno, um dos covers mais respeitados do Rei do Pop tem um vasto currículo. Então, aproveite! O espetáculo acontece no ginásio Milton Feijão, em São Caetano do Sul, às 7 horas da noite. Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 100,00. Está vendo? Estava certo. Tempo a todos os gostos, viu? Muito bem. Então, está dado o nosso recado. Agora é se programar e curtir legal esse final de semana. Este é o que é o nosso canal. E o nosso canal!